Ajude a configurá-lo enquanto ele explora a internet. Um jogo de terror simulado por computador feito por... Alguma coisa. Bom, bora ver esse computador do dinheiro aí. Dia 1. Suspeito, hein? Terrorizante esse dia 1, hein? Olha, eu sou um... Simples noob. Essa é minha saúde. Começo numa casa e caguei. Baller! Olha a televisão desse maluco. Vamos lá, vamos pegar a caixinha. Segurando a caixa, mano. Caraca, até forte, hein? Vamos botar meu PC gay? Mer... Caraca, mano! Chegou a minha placa-mãe riser. 5.500, minha placa de processador. Não tem nada. Vamos lá, liga o PC. Chat, shopping e notícias. Notícias. Ah, nova química... Nova refinaria de química abriu. Ó, dá pra comprar as coisinhas, hein? Tenho dinheiro. Comprei. Ih, comprei tudo. Bola, pá e outras bolas. Chat. Oh, não. O server caiu. Desculpa pela inconveniência. Tá bom, né? Posso sair? Saí. Comprei três coisas. Será que chegou já? Chegou tudo de uma vez, hein? Que isso? Bom, tem uma super bola. Um shilling. E uma espátula. Bom, vou lá mexendo no meu setup de novo. E aparentemente eu tenho que descobrir alguma coisa nesse jogo. E o chat caiu. Que isso? Que isso? Ih, acho que eu buguei o jogo, hein? Ah, ficou de noite. Duneida. Ih... Tem alguém me chamando, hein? Vocês ouvem? Abriu o armário. Tem nada nesse armário. Ainda se vier. Noites traiçoeiras. Nada nesse armário. Eu me sinto seguro de novo. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Então posso mimir? Vou mimir. Dia 2. Tudo tranquilo, mano? Alegria. Quem falou que esse jogo dá medo? É só um leve... Setup, mano. Bobeira, bobeira, bobinho. Notícias de... Ih, tem conversa no chat. Desaparentes de cimentos repentinos. No centro, Robloxia. Ih, mano. Ferrou. Ferrou. Shopping. Vou comprar pistola. Tem. Ih, tem. Ó, vou comprar uma arma de airsoft. Sei lá. Paintball. Um hambúrguer. E um suquinho de laranja pra relaxar. Chat. Loguei. Parabéns por se conectar ao chat. Vou pegar mais coisinhas aqui. Eita, mano. Eu quero que venha, filho. Eu quero que venha. Ah, vou alimentar minha casa. Tô de bobeira? Nossa, aqui mexe com o meu toque. Fica verde, miserável. Fica... Caguei. Hum, Schesburg. Vou a mimir. Estou cansado. Então dorme. Dorme, filho. Bom, Mimi. Dia 2. Ele tá com medo, hein. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem ninguém, tem ninguém. E agora, e agora, e agora, pai. Eu tô ouvindo alguma coisa. Abre a porta, não. Abre só isso aí. Hum, nada. E agora, e agora, e agora? O que tem aqui? O brabo é virar de costas, cara. Eu me sinto seguro de novo, graças a Deus. Já que eu me sinto seguro. Fazer a melhor coisa do mundo, né, mano? A mimir, a mimir. Pô, terror psicológico é complicado, mano. Manobre. Pô, você... Caralho, me matou só pra pegar meu computador, mano. Notícias. É, vários desaparecimentos. Culpa de um serial. Roblox não é mais confiança. Alguma coisa assim. Shopping. Comprar televisão. Comprar primeiro socorros. Vou comprar uma espada. Eu vou comprar uma espada pra me defender. Espada de madeira. Talvez eu precise de uma espada de madeira, hein. Vou precisar, com certeza. Tô morto. Estou morto nessa primeira aventura. Dorme. Dia 3. Mas eu não posso nem usar esses itens. Então não tem tanto sentido. Calma. Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Ixi, Maria. Deixa eu ver aqui nessa janela. Nada, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bom, tu não tá aí dentro não, né, pai? Tu não tá... Ih! Nossa, que susto. Eu tô ouvindo barulho. Nossa senhora! Quem não gosta de televisão? Desliga! Quem não gosta de televisão? Quem foi o corno? Ele não sente seguro. Putz! O homem veio roubar meu computador. Chat. Olha isso. Se prepare. Meu Deus. Ferrou foi tudo, pai. Vou me preparar. Arma. Arma. Quero arma. Pistola, pai. Compra notícia. É... O prefeito... É... Culpa... O desaparecimento pela... Pela refinaria. Se prepara... Ah, irmão. Tu vai se preparar com kit médico, com feijão... E com água? Por que isso não tá avaliado? Tô conseguindo... Tirar isso aqui agora. Coloca dentro da casa. Então não tem como deixar isso aqui em lugar nenhum. Assim... Assim... Putz, eu acho que eu dei mole, hein? Eu acho que tudo que eu ganhei... Que isso, meu Deus? Que isso, meu Deus? Mas o que que é isso, meu Deus? Helicóptero! Helicóptero! Para confer, para confer... Vai dar treta. Isto vai dar treta. Isso vai dar treta, pai. Vamos mimir? Ah, mimir. E agora o meu gole vai ficar louco. Não tenha dúvidas. Tem alguém dentro da minha casa. Bom, pelo menos eu tenho água. Ajuda aqui! Atrás de mim não, atrás de mim não, atrás de mim não. Pelo amor de Deus. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Estou ficando doido. Estou ouvindo barulho. Estou ouvindo barulho. Eita, ele abriu minha porta. Jesus Cristo. O sol está ficando vermelho, inclusive. Está ficando grave. É pior esse jogo. Você para com isso, hein, filho? Tu para, hein? É... O Major declarou lei marcial. O povo está falando doido. Hum... Entendi. Ele vai martelar a casa dele toda. Martelo! Pá! Vou martelar a minha casa toda, filho. Mas o cara pode estar aqui dentro já, né? Só foi dormir só, viu? A porta aberta. Isso. Tchê! Perdoe. Eu vou me trancar. Quero nem saber, mano. Quero nem saber. Isso aqui eu boto aonde? Cabeça! Não, 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 não. Morri. Morri muito. Morri muito. Não, não martelei. O jogo também está bugado, né, mano? Dá um buraco negro. Fiar na bunda isso aqui? Alucinação. Rodou, meu PC já ligou. Tudo fechado. O homem mandou mensagem. É... Fique calmo e pare. Não faça nenhum som. Sai daí! Sai daí! Olha o susto que eu vou tomar nesse jogo. Olha o susto que eu vou tomar. Fala, Brian. Olha o susto, mano. O susto vem. O susto vem. O susto vem. Desliga, miserável. Desliga, miserável. Deixa em paz. Que isso? Você quer brincar? Você quer brincar? Vem brincar. Ele tremendo, mano. Ele está maluco. Que isso? Que isso, mano? Que maneiro. Ele ficou maluco. Será que tinha alguém realmente? Ou ele ficou totoca na cabeça, hein? Aí...